Quer se tornar um desemparador de jogos? Clique no botão de se inscrever-se e ative as notificações assim para não perder nenhum vídeo novo do canal, ok? Então, vamos para a vinheta! Livestreams Gameplays Detonados Tutoriais Você encontra no... Tirapogames O canal de games clássicos E aí, desemparadores, tranquilo? Hernandes Jr. aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Tirapogames Hoje estou aqui para trazer um novo detonado para o canal E o game escolhido dessa vez é o Sunset Riders, de Super Nintendo Esse game originalmente foi lançado para os arcades, mas teve seus portes para o Super Nintendo Mega Drive Que o port que eu estou jogando é a versão de Super Nintendo Então, vamos lá, vamos começar o detonado aqui, de um player mesmo E eu vou estar jogando com o Cormano Clássico Cormano, né? Vamos lá, procurado vivo ou morto, Simon Gridwheel por 10 mil Os comandos são os seguintes Com o B você pula, com o Y você atira Segurando para a direita ou para a esquerda E aí, ah, você... Você dá o slide E com o Start você pausa o game E você pode também atirar para várias direções É só você apontar com o D-Pad para cima, abaixo, que é a direita, tanto faz E apertar com o Y Apertar o Y para atirar na devida direção que você quer Beleza? Vamos lá então Aqui vai aparecer a tourada É só pular em cima deles e começar a correr Ou você aperta simplesmente para cima e B, para subir na plataforma Na plataforma aqui de cima Beleza Quando acabar a tourada é só descer Vai ter um inimigo aqui atrás Passa um caminho por baixo, que é mais fácil Porque por cima vai ter vários inimigos de TNT E vários capangas querendo te dar tiro, né? No caso, todos vão querer te matar Dando tiro ou facada ou qualquer merda do tipo Beleza? Matando aqui todos os inimigos vai ter outra tourada É só esperar a tourada aparecer e você sobe em cima deles Os touros, no caso Espere um pouco Você pula Aí vai aparecer outros touros aqui para você subir em cima E pronto Quando acabar a tourada é só seguir em frente E vamos nos encontrar com o primeiro boss do jogo Aqui de começo já estorem os barris aqui Os barris rosas Para assim desbloquear a barreira Que está à frente do boss Aí você só Aí você só desvia dois tiros E atira no boss Simples assim Um truque que eu Uma dica que eu dou a vocês é não pular nesse boss Porque o risco de você tomar um tiro é muito grande E tem muitos capangas do lado esquerdo e direito, né? Enfim, matamos o primeiro boss E ganhamos 10 mil dólares Conforme vai passando Também vamos pegando vários itens A estrelinha de prata Que você pega duas pistolas Ou duas espingardas E a estrelinha dourada Que você pega o tiro tonado Tiro rosa, né? Bom Segundo boss Halk High Rank Headfield Procurado vivo ou morto Por 20 mil Bom Você também pode pegar um coraçãozinho escrito Um Up Que no caso seria a vida extra do game, né? E também você pode pegar dinheiro Que serve pra pontuação Juntando uma certa quantidade de pontos Você ganha a vida extra No caso acho que é 50 mil 50 mil dólares Você Junta uma Você junta 50 mil dólares Você ganha uma vida extra No caso eu morri ali de Pura burrice, né amigo? Então vamos lá Seguindo aqui mesmo com a Com esse tiro aqui Aqui o truque É você ficar pulando E mirando pra diagonal Superior Esquerda Que assim não vai dar chance De os inimigos Que estão em cima do trem Reagir, né amigo? Então vamos lá Aqui, beleza? Só seguindo de boa Não tem muito o que falar, tá ligado? É só você Seguir pulando e atirando nos inimigos Aqui que estão no trem Que assim vai entrar Os tiros vão passar e vão matar eles Com a maior facilidade Entendeu? Não tem muito o que falar com a Na versão de arcade Os cavalos Eles são bem mais detalhados E também você pode Tipo apertando pra baixo Você se esconde Atrás do corpo do cavalo E atira Pode atirar pra baixo também Aqui no Super Nintendo Mega Drive Retiraram isso Beleza? Aqui estamos nos redirecionando Ao segundo boss Nos direcionando Ao segundo boss No caso Que é o Hawk High Hang Head Field Esperar Passar o trem E A tática A estratégia é o seguinte Atire primeiro nos capangas Da esquerda e direita E desvie das balas Com o slide Que é o mais recomendável Quando ele Quando ele Se Filha da mãe Quando ele Se levantar das caixas Você dá o tiro nele Beleza? Aqui eu tenho que tomar cuidado Porque as vidas São Tem um certo limite Né amigo? E eu tô tomando o tiro aqui Que nem um imbecil Mas enfim É que eu tô meio enferrujado Nesse jogo pessoal Então Me desculpa as nubadas Beleza? Mas eu vou ensinando As minhas estratégias aqui Que eu uso pra matar Os bosses Beleza? Matamos o segundo boss E vamos ganhar 20 mil dólares E vamos ter a nossa Primeira vida extra Olha só Megan Bom Vai ter o bônus stage Agora Que seria Você acertar 50 bandidos Pra ganhar Mais 30 mil pontos Nesse caso aqui Eu vou acelerar O bônus aqui Bom Não consegui Perfect Mas Matei praticamente A maioria Só escapou Dois capangas Se eu tivesse Matado todos Os capangas Eu ganharia 30 mil Mas como eu matei 48 Eu ganhei 14 mil E alguma coisa Beleza Aqui vamos para o Terceiro boss Dark Horse Cavaleiro negro Cavalo negro Aqui já começamos Atirando pra cima Porque já vai ter Inimigos Querendo dando Tiro no nosso Brioco Bom Aqui só seguindo Atirando aqui Pra frente E diagonal Pra cima Merda Eu estou nubando Muito nesse game Eu tenho que tomar Um pouquinho mais de cuidado Estou indo muito Abulso nos inimigos Mas a questão É só você andar Devagar Que você passa Tranquilamente Cuidado com a TNT Aqui né amigo Antes eu jogava Muito melhor Sunset Riders Eu lembro Que eu passava Mais ou menos Até o O Chief Scalpin Sem morrer E Começava a perder Um pouco mais de vida No No Paco Louco No Paco Louco E no Richard Rose Que seriam os dois Últimos bosses Que tem Algumas Táticas Aí Umas Uma estratégia Pra cada boss Cada boss tem uma estratégia Pra você matar né Que eu vou Ensinar a vocês Como fazer Beleza Então tá Vamos aqui pegar As estrelas Aqui Pra ganhar mais pontos Né amigo Assim Ganhando Tendo mais chance De vir vida extra Beleza Opa Quase morri ali Amigo Vamos lá Dark Horse Aqui é só subir E atirar nos capangas Aqui você desce Porque ele vai continuar atirando E limpa os capangas de cima Quando ele vir você atira Desce Volta E mata os capangas de novo Beleza Aqui é só descer Pular de novo E atirar aqui Quando ele vier Você dá uns tiros Dá o slide Pula pra baixo Volta E atira nele de novo Dá o slide Pula pra baixo Pula pra cima de novo E dá uma chuva E dá uma chuva de bala Nesse veado E matamos Bem tranquilo Beleza Agora vamos Para o boss The Smith Brothers Os irmãos Smith Que com certeza É um dos mais chatinhos Do jogo Mas ele é bem fácil Eu tenho uma tática assim Bem Eficiente Aqui pra você usar Cutscene Quem diria O jogo dos 30 É Cutscene Né amigo Ok Não se preocupe E agora vamos Para o The Smith Brothers Que Quando eu era Mais jovem Eu sofria muito Nesse boss Eu achava o boss Mais apelão De todo game Mas isso mudou Quando eu olho Para o Chip Scalping Depois Beleza Chegando aqui Vamos pegando os itens A estratégia É primeiro Você matar O cara de bomba Matar O Smith Brothers Da esquerda Para depois Você matar O da direita Né amiga Ah Piado Ah Beleza Bom Matamos O Smith Brothers Da esquerda E agora Vamos matar O da direita Que agora É só ficar Agarrado No lustre E matando Esse Piadão Aqui Da direita Isso Foi um Banco Então é isso Passamos O The Smith Brothers E agora Vamos ver A ceninha Das Donas Cotildes Dançando Ali Eu lembro Que na versão Do Arcade Elas dançavam Com roupas De Can-Can Pá Bem Parecido Mais uma Mais prostituta Digamos assim Mas quando chegou Na versão Do Super Nintendo Escaparam Por inteiro Parecendo Um monte de Dona Clotilde Só com um Coro De vestido Diferente Isso que eu achei Bizarro Entendeu Mas está valendo Está valendo Oh my So are you kind of Tell your secret Hugo Howard Being to offer The Richard Hose Beleza Chegamos no El Greco Mas Vamos deixar Os quatro Últimos bosses Para o próximo Vídeo Beleza Galera Então é isso Se você gostou Deixe o seu gostei Compartilhe Para os seus amigos Divulgue nas suas redes sociais Com o Facebook Twitter E muito mais Minhas redes sociais Estão todas Na descrição do vídeo Caso você queira adicionar E trocar uma ideia Comigo Temos um grupo No Whatsapp Agora Que seria Mais um grupo De zoeira E divulgação Lá você pode Perguntar Quando é que vai ter Vídeo novo Quando vai ter Vídeo novo Da galera lá Tem um monte de parceiro Lá que está Presente lá no grupo Tal Elton Leme Tal De Guaravideos Tal Shinrentes Tal Leondo Classic Games PA Tem um monte De gente lá Se você quiser Ser adicionado É só falar comigo Que eu E me passar O seu número Do Whatsapp Que eu te adiciono Lá no grupo Beleza E é isso Check a box De parceiros Que vale muito A pena Tem cada Parceira Que faz um Conteúdo excelente Meu segundo Canal Que eu faço Uns covers De violão Vai estar Na descrição Do vídeo Caso você Queira dar Uma conferida O link Vai estar Tudo na descrição É só você Clicar nos links E fazer o seguinte Me seguir Adicionar E se inscrever Ative as notificações Para ficar Interado Do canal Para quando Vai ter vídeo novo E é isso Muito obrigado Galera Um grande abraço Valeu E fui